Porra, não sei por que eu troquei de marido. Não serve pra porra nenhuma. Eu troquei o Moacir, que era um brocha, pelo Moreira, que é outro brocha. Gracinha, gracinha! Tu és divina, graciosa, gracinha, minha dengosa, flor mais linda do meu jardim. Gracinha, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Arranjei um emprego temporário lá no lixeiro. Que tal, amor? Te amo. Que ótimo, né, Moreira? Que agora você vai poder pegar a vassoura e fazer aquela coisa do molejo, porque tá com molejão aí já? Ela fala aqui, ela fala na lata, amor. Não é nessa área que eu trabalho. Claro que tua área não trabalha. Anjinho, eu trabalho lá na separação do lixo, tá entendendo? Na área de coleta. Aliás, isso aqui tá uma bagunça. Esse lixo tá todo aí porque o caminhão não sobe mais o morro. Diz que aqui virou área de risco. A área de risco tá na minha perna. Tá toda riscada de variz aqui, ó. Tudo, tudo, esses riscos vai... Ai, porra! Ó, cabeça baixa! A tua já tá, a tua já tá. Cabeça baixa! Eu não sei o que eles fizeram, acho que eles anteciparam hoje o tiroteio das 11h30, né? Minha flor, tô indo pro trabalho. Vai com Deus, seu filho. Te amo, hein? Também te amo. Te amo, pensa em mim sempre, tá? Tá, tá, tá. Paixão, beijos, beijos! Ah, pra porra, homem chato. O que é isso a porra de ficar batendo a cenoura assim, ô, Luê? Ê, porra, eu não tô fazendo nada em casa, né? Tá maluca? Tu tá maluca, ô? Porra, jogando lixo aqui na minha área de lazer, porra? Eu tenho que deixar a casa limpa pra quando minha tia Geralda voltar, o lixeiro não tá passando. É, verdade, ô, Graça. O que é que a gente pode fazer? Tem que botar o lixo pra fora, né, aqui, ó. Foi isso que a Sueli fez, né? Botou o lixo pra fora, quando se separou de tu. Ô, Graça, não é nada disso. É só uma questão de maturidade. Porque a banana tava muito madura, já tava podre, né? Tava caída já. Ah, tá fora, meu. Ah, tá fora você. Ó aí, pessoal, ó, pode ficar tranquilo que o tiroteio aí não foi nada, né? Só vim cobrar a mensalidade do gás e da TV, Graça, por favor. Ah, foi ótimo ter chegado, né? Que eu queria reclamar, inclusive, desse lixeiro aqui todo. Olha aqui a quanta lixeira aí, ó. Cadê? Mas isso é com a prefeitura aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, Graça. Ah, que ótimo, né, Pará? Porque a gente paga o dinheiro da porra do teu gás, aí se a gente não pode comprar lá fora. A gente vai pagar a coisa do gato na TV, tem que ser contigo porque não pode comprar lá fora. Inclusive, não tá vindo o canal pornô que eu assisto. Agora a porra daqui do lixo, aí é prefeitura. Ih, Graça, ó, cuidado, hein? Cuidado como você fala com ele, que ele é o dono do morro, hein? Querida, era pra eu ser a dona do pedaço. Sabe quem é Denis Carvalho? Ele me queria. Eu falei, não vou fazer, Denis. Ó, tô vivendo minha vida, tá? Eu vou ver o que é que eu posso fazer, tá, Graça? Agora a mensalidade, por favor, vai. Eu vou ver se eu te pago, tá? Vou ver se eu te pago. Eu vou voltar. Que bom. Me aguarde. Reza muito pra tu voltar. Que a energia que eu te mandei, tu já estourou-lhe um furúnculo aqui e aqui, ó. Me dá aí uma cenoura, Luiz, que eu não sei se meu marido vai funcionar ou já tem um consolo. Ah, pra porra. A Globo me ligou, eu falei, queria que você fizesse a dona do pedaço, que a Juliana tá... Nossa, que forte. Falei, não deixa, que a Juliana tá sumida. Cuidado, eu não sabia que você era tão forte. Falei que me pediu, eu ia falar. Oi. Oi, posso saber quem é? Sim, mãe, vou te apresentar formalmente. Esse é meu crush, Marílio. Marílio Mendonço. Cuidado, tá? Infiel. Mãe? Sim, querido. Né? Tem alguma coisa pra falar? Não pode, que é figuração. Então vamos lá. Vai, vai lá. Respeita meu crush. Tá bom? Já com Deus. Tchau, amor, depois eu te passo um zap, viu? Obrigado pela força. Você passa um zap conosco, pela força. Ele é muito gracinha. É, muito gracinha. Nossa, minha senhora, olha, mãe. É inacreditável, viu? Inacreditável essa quantidade de louça, tá, Michael? Que você nem encheu a forminha de água pra mamãe. Sabe que a mamãe gosta de água gelada. Olha aqui, ó. Agora, não vai descascar o legume. Vai descascar. Querido Deus, já descasquei a mão de jaca.